Abertura 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 Isso realmente me tira do sério. Em primeiro lugar, desde o início desse processo, são mais de 400 demandantes. Vamos ser sinceros aqui. Todo mundo sabe que tem muito mais por vir. Em segundo lugar, essas pessoas, elas podem não ser as mais sofisticadas do mundo. Mas elas sabem muito bem dividir. E 20 milhões de dólares não é merda dividida em todas elas. Essas pessoas, elas não sonham em se tornarem ricas e milionárias. Elas sonham em poder ver seus filhos nadando numa piscina sem terem que se preocupar se eles terão que fazer uma esterectomia aos 20 anos de idade como foi o caso da Rosa Dias, uma cliente nossa. Ou se terão a coluna vertebral deteriorada como foi o caso do Stambon, outro cliente nosso. Agora, antes que os senhores voltem aqui com outra oferta de merda como essa, eu peço que os senhores pensem, mas pensem muito bem. Quanto vale a sua coluna, senhor Walker? E a senhora? Quanto que gostaria que pagassem pelo seu luteiro? Aí os senhores pegam suas calculadoras e multiplicam esse número por 100. Qualquer quantia abaixo disso é uma perda do nosso tempo. Tenho um ótimo, senhor. Tenho um ótimo, senhor. Tenho um ótimo, senhor. Tchau. 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 Tchau.